Reflexão do dia, 1 Crônicas 28. Estamos chegando ao final do reinado de Davi e, conforme conhecemos, Davi não foi autorizado por Deus a edificar o templo conforme ele desejara. Deus diz a Davi que essa tarefa será cumprida por seu filho. E, neste capítulo especificamente, o que o rei Davi faz é chamar o seu filho e publicamente anunciar que o seu sucessor cumpriria esta missão e realizaria este projeto. Davi compartilha o seu desejo, compartilha a sua conversa com Deus e fala da determinação divina segundo a qual Salomão seria aquele que edificaria o templo. E Davi aproveita a oportunidade para conclamar o povo a cooperar e a participar desse plano. Mas há algumas coisas interessantes nesse texto. Gosto de ver a postura de estadista de Davi, que apresenta diante do povo um projeto que não é um projeto pessoal, mas é um projeto do líder de uma nação. Aqui descobrimos que os que ocupam posição de liderança precisam fazer uma clara distinção entre aquilo que é projeto seu e aquilo que é projeto para um povo. E é fácil perceber essa distinção quando nós notamos que o projeto não se limita ao seu tempo, à frente daquele mandato, mas a ideia é que esse projeto tenha continuidade. Ao estabelecer um plano a ser executado por seu sucessor, está claro para Davi e fica claro para nós que aquele não era o projeto pessoal de Davi, o que trouxesse resultados especificamente para ele. Era um projeto para o seu povo, um projeto a ser realizado, fosse por ele, fosse por um sucessor, mas cujo propósito e cuja finalidade era aproximar aquele povo de Deus e dar à nação, no futuro, melhores condições, especificamente em sua vida religiosa. Quando líderes entendem que os projetos a serem executados, projetos a serem levados a cabo, devem ser projetos que apontem para a posteridade, percebemos que os resultados e os frutos são outros. É bem verdade que nem sempre encontramos atitudes assim. A preocupação com o pessoal, a vaidade, o egoísmo, os interesses pessoais fazem com que muitas vezes as decisões sejam tomadas tendo como critério os benefícios pessoais daquele que ocupa determinada posição. Quando os ideais são mais amplos, quando a preocupação é com as pessoas, desenvolvemos projetos que podem sim ser compartilhados, que podem ser transferidos, que podem ser perpetuados nos sucessores, porque os objetivos permanecerão os mesmos a despeito da mudança do líder. Que nós tenhamos em várias áreas da vida essa percepção, mas sobretudo quando estamos à frente de um projeto ou à frente de um povo, que haja a percepção, a noção clara de que os planos de Deus a serem executados devem ser planos cuja finalidade e cujo objetivo sejam o bem coletivo e não os desejos pessoais. Amém.